MÚSICA GOOOOOOOL Benfica Rrrrr Rafa Silva Rapidíssimo Grita 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 que gola do Benfica de Rafa Silva GOOOOOOOL Benfica O Benfica Rafa Silva Foi mais rápido que a própria Sombra Atirou para o fundo da baliza No último suspiro do encontro O Benfica Chega a vantagem E muito provavelmente chega de novo A liderança isolada do campeonato Nuno Braga Grande festa no Realvado de Bisala No Realvado e também nas bancadas Explosão de alegria Por parte dos adeptos do Benfica Que estavam a ver a vitória A esfumar-se Acabou por surgir Nesse desvio A boca da baliza De Rafa Oportuníssimo Aparecerá o segundo poste A tocar para o fundo das redes do Bisala Ao cair do pano Terceiro golo do campeonato Para Rafa Silva É o golo . . . . . . . Tchau, tchau.